Olá pessoal, eu sou a Larissa da Easy Glangerie Venho convidar vocês para estar participando da Feira de João Online Que acontecerá nos dias 1 a 5 de junho Onde teremos vários lançamentos, nossa coleção está incrível Acesse nosso site loja.aseglangerie.com.br e confira nossa coleção Transcrição e Legendas por Quintena Coelho